Eu nem acredito, sete anos depois, estamos aqui com The Last of Us parte 2, eu tô muito empolgado, antes zerou o The Last of Us 1 esses dias, e agora a gente vai zerar o The Last of Us 2, eu não tenho palavras pra dizer o tão feliz que eu tô, então sem mais delongas, lembra? Hoje, aliás, a partir desse vídeo, esse canal é único e exclusivamente de The Last of Us até a gente terminar esse jogo, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações pra não perder nada, a gente vai fazer a campanha, a gente vai fazer os esses, a gente vai arrecassar esse jogo, tá bom? Segue o baile, novo jogo, a gente vai jogar aqui no moderado, tá? Porque é a primeira vez, então eu preciso, como seja a minha primeira vez, eu preciso que seja a experiência original pensada pelos produtores do game, tá? E, depois a gente gera nos outros modos de dificuldade. Então, vamos que vamos. Ai, galera, segue o baile. Se você escolheu o moderado, é possível mudar o nível de desafio, beleza, se por acaso ficar muito fácil, a gente aumenta a dificuldade, mas vamos ver como que é a experiência do jeito que ela tem que ser vivida, tá ligado? Então, segue o baile. Tô empolgado, guys. Nossa, eu tô muito empolgado, guys. Aliás, muito obrigado à Playstation por ter fornecido esse jogo 20 dias antes do lançamento pra eu produzir meu conteúdo, tá? Teria sido impossível se não fosse por isso. Então, fica aqui meu agradecimento. Ah, além do quê, mano? Os caras mandaram... Caralho, dá até bonézinho, mano, ó. Eu não vou jogar de bonézinho porque arrumei meu cabelo, mandaram até boné, velho. Caralho, muito obrigado, Playstation! Ah, se vocês não sabem, hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, tá longe do lançamento ainda, nossa! The Last of Us acabou de quebrar o recorde de pré-venda no varejo brasileiro, tá? Ele é o jogo mais vendido da história! Tentaram boicotar, tentaram vazar spoiler, aliás, cuidado com os comentários. Tentaram. Não adiantou. Com vocês, The Last of Us 2, um recordista de vendas da Playstation, mano! E da Naughty Dog. Ah, vambora! Não sei o que aconteceu. Era pra eu levar ela para os vagalumes e ir embora. Você atravessa meio país com uma pessoa. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Eu acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo a produzir uma cura. O único problema é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Vem, meu anjo. Tá tudo bem. Tudo bem. É a saída. Não deixe ele fugir. Caralho. Essa... Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Não falou nada. Melhor a gente voltar. Eu pensei que era cutscene. Meu Deus, tá muito bonito, velho. Mano, a gente tá meio que... Quase que de imediato, né? É uma volta quase que... Caralho. É exatamente ao fim do game, tá ligado? Está muito lindo. Está muito lindo. Tá muito bonito, só ver se a placa de captura tá certinha Guys, eu não sei o que falar, eu to muito empolgado E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Acho que não teria feito diferente. Levo isso para o túmulo, se precisar. Muito pouca gente teria feito diferente. Essa é a real, filho. Te vejo depois. Vem. Eu estou muito empolgado. Eu estou muito empolgado. Neodron é como é foda. Eu estou muito empolgado. Música Oi, Elie. Ela vai tomar um susto, velho, eu ia infartar. Só queria te ver, o pessoal tá, sabe, falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativa. Que bom. É, o Tom e eu saímos um dia desses, aí ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, troca, agora eu esqueci, tinha a ver com o relógio, como é que é? Joel, já tá meio tarde, eu tenho que acordar daqui a umas horas e... Ah, eu sei, eu sei, eu já vou te deixar em paz, eu só... Quero te mostrar uma coisa, pera só um segundo. Ela tá com o robôzinho ali atrás, vocês viram? O robôzinho do... O que é isso? Sam. O pessoal chama isso aqui de violão. Calhaço. Quer ouvir um negócio? Tá bom. Ele vai finalmente cantar? Me promete que não vai rir. Ele vai cantar, velho. Eu não vou rir. Ele prometeu. Não vou. Vou confiar em você. Fui eu que toquei, velho. Num controle do Play 4, que coisa maravilhosa. Eu não vou rir. Eu não vou rir. Se eu for rir. Se eu for rir. Eu vou rir. Eu vou rir. Eu vou rir. Tudo que eu encontrei aqui. Eu não encontrei por mim. Eu vou rir. E às vezes você vai rir. Bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse é seu. Não, 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 nem sei como tocar isso aí. Eu prometi que ia te ensinar a tocar. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Beleza. O relógio é da Sarah, hein? Beleza. Você... Você lembrou da piada? Por que é ruim jogar relógio fora? Por que é perda de tempo? Você tá te rindo. Essa é boba. Pois é. Boa noite. Caralho, essa corda. Oh, baby, é a meninimita. Ela está fazendo parte 2, caralho. Que momento, senhores. Que momento. Vixe. Porra, 4 anos de paz, velho. Que alívio, mano. E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Eu... Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas pera. Você beijou a Dina? A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Não. Ah, eu acho que ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... Caralho, que climão. Tô zoando com a sua cara. Eu não ligo. Se veste. Você é um saco. Mas é meio escroto você ter feito isso. Cuida, a gente tá atrasado. Os ribizinhos. Não tá ruim. Caralho, velho. Beleza. Claro. Cara, agora a gente vai jogar e a gente vai descolar o que aconteceu nesses quatro anos. Porque aconteceram coisas nesses quatro anos, tá ligado? Mano, o jogo tá lindo, velho. Tá lindo, velho. Tá lindo. Tá lindo demais. Ela tem um Playstation 3? Ela tem um Playstation 3, velho. What? Vambora. A minha faquinha. A faquinha é... É, então eu tô de pé. Pegaram relatos de infectados ao norte. Aí eu mando ele e o Tony fazerem reconhecimento. Ai, que saco. É? Não devem ter que ouvir muito. Bem menos que você, com certeza. Cala a boca. Eu já tava levantando. Aham. Tava sim. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Ah. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah. Ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joel acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. As plantações, as dadinhas. Puta evoluiu mó bem, velho. Cadê ela? Na lanchonete. Tem a ver com o Seth? Sei lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Como é que é? Mas, então... A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Caralho, a cidade é muito grande, velho. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Valeu. Criança brincando, uma churrascaria. Caralho, velho. O Tommy tava falando a real, mano. Oh, doguinho. Vem cá, vem. Vem aqui. E aí, meu velho. É, dá uma boa coçada. Caralho, guys. Caralho. Que alívio ver isso, né, mano? E aí, Jesse? Ah, oi? O Tommy conseguiu, velho. Quer tomar café da manhã? Não. Cadê a Maria? Lá nos feijos. Licença. Alice, olha ela aí. Vem cá. O Seth tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceituoso. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seth. Seth, vem cá. E aí, olha. Olha, ontem à noite eu tinha bebido demais. Sei. Eu tô tentando me desculpar. Maria, me disse que você e a Dina vão sair. Eu... fiz uns sanduíches. Tá. São de carne. Obrigada, Seth. O que é isso aí? Preconceituíches. São todos seus. Certeza? Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Preconceituíches foi incrível, velho. Bom, a briga, então, foi provavelmente por causa disso, né? Joel não deu mole não, irmão. Se você sair, eu quero que você reveze com o Tommy e o Joel. Eles estão de guarda há tempo demais. Onde eu encontro eles? Se for rumo ao posto, a noroeste, eles vão pra lá hoje mais tarde. Toma cuidado. Sabe como é? Tem muitos infectados avistados esses dias. Claro. Eu ia conferir as trilhas do viagem. Eu vou precisar que alguém me substitua. Ellie, conhece as trilhas do riacho? Não muito. Vem cá. A Dina cansou de passar por lá. Eu vou mandar as duas. Ellie, a gente pode conversar? Fala tu, minha consagrada. Eu não sei o que tá rolando entre você e o Joel. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer a gente estar bem. É? É. Tá. Tá. Então, desculpa. Fica bem. Valeu. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar sua namoradinha no estábulo? Só uma aguinha. Ai, meu Deus. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas quanto tempo? Oi. Oi. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? Porque foi eu que comecei aquilo. É que eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixa eu terminar minhas frases. Ah, é um jeito legal de treinar. Vai, moleque. Na sua cara, trouxa. Peguei. A gente tá no páreo, otário. Toma outra. Eu vou te pegar, tampinha. É, corre mesmo. É melhor correr mesmo. Quer mais? Aí, caralho. Aí. Boa, tem que judiar. Tem que judiar das crianças que dão mais mole. Vai. Vai. Judia. Judia mais. Judia mais. E aí, ficou difícil, né? Brincar. Ah, beleza. Toma mais uma, ó. Pra ficar ligeira. Toma. Toma e neve. Vai, judia da criança. Judia da criança. Vai, vai, vai. Cadê o moleque? Cadê o moleque? Cadê o moleque? O moleque me jogou a primeira bolinha de neve lá. Não é você. Não é você. Não é você. Não, vai ser espiouro. Tá desfeita? Não. Pega ela. Não, 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 não. Isso não vai ficar assim, hein? Vai no monte também. Pega ela, seus monstros. Ele. Vem. Beleza. Beleza. A gente tem trabalho pra fazer. Sumou. Cara. Caralho, isso foi muito legal, velho. Isso foi muito legal, velho. Foi um bom dia a gente treinar. Caraca, que nice. O Jesse quer que a gente faça as trilhas do riacho. Ele vai render o Joel e o Tommy. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da rota. Ah, gente, tem um cavalo todo cobertinho aqui, bonitinho. Oi, menina. Eu vou trazer ele. Obrigada. Caraca, o jogo tá muito bonito, mano. Muito bem. Olha quem tá aqui. Valeu. Vamos. Isso. Oi, Estrela. Ah, olha quem resolveu aparecer. É, é, é. Uma pra você. E outra pra você. Pode abrir. Calma, garotada. É isso. Sabem o que fazer. Façam suas rotas, marquem os registros, matem os infectados. Se toparem com alguma coisa que não dão conta, voltem. Fiquem ligadas. É isso. Podem ir. Caraca, olha esse jogo. Gente, eu não consigo. Eu tô muito feliz, velho. Eu tô muito feliz, manos. Nossa, eu tô muito feliz. Vambora. E o hype do multiplayer? Vou nem comentar. É. Eu tôeto. Eu tô feliz. Ai, Dani. Ai, nom bạn. Vai. Ai. Ai, amor. Ai, amor. Ai, amor. Tchau. O tempo avançou mais, eu não tô entendendo, eu tô... agora... Onde você tava? Pega suas coisas, vou te mostrar uma coisa. O quê? Só confia. Vem, por aqui. Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo, só me contar? Você tem que ver. É. O que você tá fazendo andando por aqui sem ninguém? Tô inquieto. Você também? Parece que quanto mais pro sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine. Nossa, não tá bonito jogo. Acho que não vai fazer jus as histórias dele. É, não. Acho que não. Ah, tem um pulinho agora. Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito. Tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Você vai terminar com a Mel? Que? Não? Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Quase te peguei. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem. Merda. Aí. Olha pra mim. Abby. Para de olhar pra baixo. Quem é Abby, gente? O que que tá acontecendo? Oi. Tá vendo? A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. Eita porra. uba. É. Ah. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto, logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas... E gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom? Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele está lá e, sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. Sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. Mas não a qualquer custo. Aí. Não. Eu te vejo no alojamento. Eu te vejo no alojamento. Eu te vejo no alojamento. Como assim, gente? Aqui eu não desço. Ah, tá aqui, por cima. Por aqui? É. Caralho, o jogo já meteu uma baita de uma rota difícil aqui, mano. Ah, nossa, agora ele... Nossa, que da hora. Agora dá pra deitar, velho. Isso é nice, hein? Tá, acho que a gente vai descobrir mais da história da Abby com o tempo, né? Hum... Você tá vivo? Psh, galera morta. Nossa, quanto corpo, velho. Ai. Sai. Caralho, o visual do jogo tá muito incrível. Ai, cacete. Ah, fodeu. Cacete. Cacete. L1, esquiva. Corpo pra corpo. Caralho. Nem fudendo. Não, mas calma. Eu vou testar, eu vou testar. Cara, uma esquiva, velho. Uma esquiva vai facilitar muitas coisas. Porque no outro jogo era meio que loteria, tá ligado? Cacete. Ah. Ai, ai. Caralho, tá. Eu tô... Eu tô errando muito o timing da esquiva. É mais quando a mão estiver se aproximando. Caralho, meu ombro. Beleza, a roda de atalhos é a mesma. Nossa, velho. Olha o sangue em mim. Caralho, machucou feio, bicho. Preciso de uma vista boa. Ah, eu tenho que deitar agora. Olha que legal, velho. Tem o modo audição ainda, beleza? Cacete. Cadê esse posto? Beleza. Tem que tá aqui perto. Cacete. Show. Beleza, mano. Isso é bom. Como eu gerei agora pra... Eu fiz recentemente aí o 1. Pra gente se adaptar na história. Os comandos são idênticos, velho. São os mesmos comandos. Isso é muito bom, velho. Isso vai facilitar muito, minha vida. Militar de munição porque o bagulho tá louco já, né? Peguei. Essas expressões faciais, mano. Ai, muito antes. Ai, muito antes. O sistema de esquiva é ainda um pouco impreciso. Assim, né? Pra mim tá impreciso ainda. Eu acho que eu costumo, mas... Eu ouvi do outro lado do portão aqui já um zumbizinho fazendo... Não, 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 não. Merda. Eu não tô conseguindo trocar não. Eu não estou conseguindo trocar não. Não, não, não. Não, não, não. Peguei. Cacete, mano. Opa. 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 Caraca. Que animal, velho. Opa. 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 Esse jogo, velho. Esse jogo, velho. Esse jogo, velho. Quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eudim. Isso aqui. Ah, o Eudim. Cara, ele era hilário Ih, ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal Quero estar esperto assim com 70 anos Eu quero estar vivo com 70 anos No mundo de vocês é difícil, né, mano? Expectativa de vida lá embaixo, mano Caralho Mané, não sobreviveu um dia no mundo de apocalipse mesmo, viu? Deve ver essas coisas, eu tenho certeza Anota a patrulha ali Isso aqui era o quê? Uma torre de rádio Eita, um bongzão E aposto que esse bong aqui era do Eldin Aliás, você tem um pouco? Eita Pera aí, pessoal Sem dar pala aqui, porra, tá mal vivo Mentira, mais ou menos ao vivo Enfim, vocês entenderam Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo Soltamos o bicho Vamos levá-lo de volta pro acampamento Não vamos ao próximo ponto de patrulha Então, pessoal Vai fazendo E vai anotando, ó O Joe, o Tommy Joe Tudo certo, T Dois instaladores perto do posto de gasolina Eliminados No mais, tudo certo Tudo certo, tudo certo A neve tá pesada Vamos acampar aqui hoje Vimos pegadas Que seguimos até um acampamento pequeno Dois adultos e uma criança Precisando de cuidados médicos Não vamos ao próximo ponto de patrulha Para levá-lo direto pra cidade E por assim vai E pronto Vem cá A gente para na próxima cidade Saca só Que da hora Ali é a cidade É a da Torrizona e tal Isso, o próximo posto de vigia fica lá Ah, ali é a estação de esqui É da rota do Tommy e do Joel Ela mesma Que é pra onde a Abby tá indo, né Bom, as histórias vão se cruzar Basta a gente entender o que vai acontecer depois disso, mas O clima tá esquentando Deu até essa aqui o caminho Que eu vim, né Acho que eu não vim aqui não, hein, mano Ah, não, vem sim, vem sim É a paisagem Vambora Deve ser melhor morrer igual ao Eugene De derrame? Não Morrer de velho Provover bastante Você? Nem pensasse, se arrisca demais Olha só quem fala Você deve acabar morrendo de poterminha por usar tênis de lona na neve Hoje eu tô usando botas Você sabe como vai morrer? Você vai me matar? Não Talvez Se foder Se foder Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Eu acho Eu tô tudo limpo Mas pode ser, se quiser Ainda deve ter suprimentos Deixar passar nada não O que você sabe desse lugar? É só mais uma área evacuada Os infectados quase nunca chegam tão longe A gente costuma pegar eles ainda no perímetro Faz sentido, né Você garante uma puta área de proteção Esses treinos são legais Uma casinha portátil Beleza, o suplemento Caralho, uma coisa que esse jogo nunca respondeu É como que tá o resto do mundo, né Ele diz aqui que queria ver Tipo, umas cachoeiras gigantes que tem por lá Jura? Ele é tão a cara de Jackson Tem uma casa ali, ó E aquela janela ali tá parecendo acessível Parte boa é que eu vou poder lutear de buena Sem me preocupar com... Eu tava pensando em ver se o Joel quer ver um filme Cês tão de boa? Aham Que filme vocês vão ver? Que que o Joel gosta? Ah... Curtis e Viper 2 Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí Ah, que achei A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80 Ele se amarra, né Porra Na real, eu também gosto muito E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma fugida Pra andar de trenó Parece legal É Olha aí Mandamentos do Joel, mano Então São dois comandos que se rebelam E saem pra combater bandidos Acho que é nesse que eles lutam contra espiões rusos Alguma coisa assim Cartas de baralho? Tesseractor Ah, essa eu não tenho Ah, que da hora, velho Uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah Ah, sim Ah, olha aí, ó Beleza Ah, neutro Beleza Tipo uma cartinha Uma cartinha de super-herói, tá ligado? Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera Não, peraí Então você tem música autoral? Ué Mas, gente Calma lá, gente Devagar Olha o horário Por favor Bricks, guys Muito bonitinho, muito bonitinho Já tô curtindo Já tô envolvido, já tô envolvido, velho Ih, caralho Puta merda Puta porra Essa coisa é infectada, hein? Que porra é essa? Ai, que medo Parece que os infectados fizeram isso Quantos deles devem precisar pra derrubar um alce assim? Mais de uma Cadê esses putos? Bora procurar Mas deixaram um rastro, pelo menos Ah, só aperta R1 Ah, que legal, velho Dá um quick switch de arma Merda Merda Tem barulho lá dentro Porra, como é que eles entraram? O mais importante é Como a gente entra Dina, por aqui Corredor Boa Vé, a gente fica sujo de sangue, velho A gente fica sujo de sangue, velho Já é Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado Boa ideia Trancada Portas trancadas costumam abrir pelo outro lado Ok Ok Oh, caralho Arremesso Finaliza Moleque, arremessável é o que é nesse jogo Onde a gente entrou Como é que esse corredor entrou? É Boa pergunta Qual o máximo de afetados que você já bateu em patrulha? Acho que foi numa patrulha com o Joel Tipo um ano atrás Acho que foram uns 12 Dina, por aqui Mais corredores Vamos fazer silêncio Vamos ver o que vai dar Vamos ver o que vai dar Dois aqui, hein? Vamos ver o que vai dar Pegou Mas ainda temos o mercado Continua dando a volta Deve ter um jeito de entrar Esse cara aqui eu não consigo subir Vamos continuar por aqui Por dentro do mercado Mercado não, né? Parece uma lojinha de armas Sei lá de Principalmente camping Talvez Bom Pera aí Boa ideia Beleza Era isso que eu queria mesmo Procurar alguma caixa Alguma coisa Alguma coisa, tá ligado? Tem um buraco ali no telhado Aqui Obrigada Obrigada Oh Tá, tá vendo? Tá Vamos descobrir como a gente entra Tá Por aqui Aqui embaixo Ai caralho Que susto da porra Mordeu Mordeu Sabe de nada Fechou Tranquilo Puta, pior que machucou, hein? Cacete, velho Um contecão na minha vida Coisa pra fazer kit médico Nada, velho Segue o baile Vamos aí O que é isso? Senhora Que Deus me perdoe pelo que eu fiz Eu não queria machucar ninguém Eu não queria levar nada da sua loja, não Só o remédio Seu marido me atacou O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor não tá mais Sentindo os pés Eu precisava da insulina Tá todo mundo fazendo estoque Ninguém quer vender O que é que eu ia fazer? Espero que ele sobreviva Me desculpa Até É um universo, né? Que a necessidade é tão grande Que até pessoas boas Tipo Cometem atos Horrendos, né? Sei, não Tem, gente Pelo caminhão Aqui, ó Por aqui Entrei Também Quer procurar os mantimentos? Pior que não tem nada, hein Mó aperto Boa Um alquinho Tem álcool aqui Trapos velhos Aqui Escola aí Faz um curativo Abre aqui Vamos fabricar Beleza Vamos equipar E agora dá aquela Aquela rilada Básica Ah, ela bota a máscara Ainda pelo migué, né? Ela não Eles mantêm o segredo Da imunidade dela Faz sentido Faz bastante sentido, inclusive Não quero ter que te dar Uns tiros na fuça Oh Que fofo Mas se tem esporo Vocês sabem, né? Instalador Se tem tanto esporo Eles estão aqui há um tempo já Fica ligada Nos infectados mais velhos Tá Sei lá Parece que estamos em cima Vamos pro térreo Obrigado do mês Mercado verdinho Boa Aqui, ó Deve ter a senha aqui Vamos ver Fala, Kristen Deixei no cofre Uma parada da boa pra você A combinação é O dia que meu bebezão Foi empregado do mês Vê se não vende essa merda Nem dá pra ninguém É pras suas costas Melhoras aí A combinação é o dia que meu bebezão Foi empregado do mês Chama Mina O dia que meu bebezão Foi empregado do mês Assinado Mina Nossa, eu tô com a munição cheia Meu querido Que delícia Cara Tem uma criança E um cachorro Eu vou tentar o cachorro Julho de 2013 Eu vou tentar o cachorro, né Julho de 2013 Vamos lá Julho de 2013 Ué O dia que meu bebezão Ai, mas tem que ser o dia, né Velho Aqui tem só Julho de 2013 E além Tem esse menino aqui, ó Junho e julho de 2013 Então, problema Julho de 2013 Mas eu não tenho o dia, né Deixa eu ver essa última nota Deixei no cofre Uma balada na minha A combinação é o dia Que meu bebezão Foi empregado do mês Mas quem será o bebezão? Deixa eu ver o meu diário Pedido desculpas do supermercado Dia que meu bebezão Foi funcionário do mês Pode ser junho ou julho Até aí, ok O problema não é isso O problema é O dia, o número Porque pode ter, tipo Trinta combinações, tá ligado? Ah, não Já sei, velho É junho de 2013 É junho ou julho de 2013 Tá, já saquei Então vai ser O07 2013 Ou 06 Caralho Acertei Nice Bastante coisa E coisas pra upar Jaelen, entendeu? Isso aqui é interessante, ó Velocidade de movimento No modo de escuta Movimento de ser mais rápido No modo de escuta Mantenha pressionado Pra localizar inimigos Kits médicos mais rápido Aumenta minha saúde máxima Velocidade de movimento Ah, mas é sequencial Nossa, é tipo sequencial What? Então, tipo, ó Coloquei Pei Movimenta-se mais rápido No modo de escuta Entendi Então agora Se eu abrir o modo de escuta Não muda muita coisa Mas Entendi, entendi Eu não monta a build Que eu quiser pelo jeito Agora, tipo Eu tenho que seguir Numa sequência Eu não sei se vai ter uma hora Que o jogo vai me liberar E tal Mas esses primeiros São tipo uma sequência De coisas Fudeu 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 Cacete, estaladores Vamos nessa Olha o barulho Olha o barulho Foi por causa da lanterna? Será que ele me viu? Porque eu tava fazendo barulho nenhum Cara, é pior que eu dei a facada E não matou, né? Eu dei a, tipo, agarrafada Ele estunou E dei a facada E, tipo, causou bastante dano Tanto que com ele Foi um tiro só pra ele morrer Mas ainda assim Não matou, tá ligado? Isso é meio foda Caralho, velho Que tensão Vou te fazer um presente Beleza, eu quero Boa, um outro alove Aqui Valeu Motovac incendiou a área Mantenha ali dois pra mirar E dois pra arremessar Ok, pode guardar Cuidado com isso aí Eu sou pro Não acabou Tem umas coisas aqui O que que é melhor? As corretoras primeiro Deixa eu ir Isso é muito, mano Agora tem muito, velho Não, 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 não Não, 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 não Instalador Instalador Tem mais um Tem mais um corredor ali na frente Queria pegar o corredor antes Ai, ai, ai Espera ele passar, guys Porque parece que ele tá andando em círculos Eu não sei se ele tá vindo pela frente Não, 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 não Caralho, estamos fazendo a limpa, velho. Quase fui visto por esse aqui, ó. Fique. 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 Foi. Sobrou algum? Moleque, 100% furtivo. Patifão pro Play de Last of Us. Quer saber? A gente é foda. Obrigado. É. Tipo, nem vão acreditar na nossa contagem. Tá. Matamos uma penca mesmo, hein? Então a gente vai pro próximo posto e descansa. Merecido. Fechou. Mano, mas é um sistema muito da hora, né? Porque não foi só construir uma sociedade, tipo... Eles... Eles... Eles fizeram um esquema pra fazer a coisa funcionar, tá ligado? Tipo... A sociedade... Eles não só tão abrigados ali, eles tão limpando, eles tão tipo garantindo os arredores, Eles não se mexem. Tá. Olha só. Você me... Arremessa por aquele buraco no telhado. Tá. Beleza. Tem um cabo aqui. Peguei. Deve aguentar a gente. Vai. É, porra. Hum, nice. Amarrar outra ponta, será que precisa? Ah, não. Eu só venho daqui agora, né? Caralho, que mecânica legal da porra. Aí vou eu. Caralho, que mecânica irada, velho. Essa da cordinha, hein? Cuidado quando subir. Tá ficando muito. Tá ficando muito. Por aqui. O espaço tá forte mesmo. Falta muito pro posto. É logo depois da próxima cidade. Tô na sua cola. Vambora. Caralho, é muita neve, velho. Vocês viram o detalhe do gorrinho? Que foda. Olha que tela limpa, mano. Não tem uma informação na tela agora. Tá fiorando. Acha melhor voltar? Não vai dar. Estamos quase chegando. Não sei, garoto. Eu sei. Não para. Porra, o cavalo parou. Meu cavalo parou. Dina, falta quanto? Fudeu. Dina me largou. Dina! Dina! Fudeu. Mano, fudeu. Ainda bem. Porra, que susto. Não faz isso. Tadinho dos cavalinhos, gente. Maior frio. Deixa a porta comigo. Porra, maior dó, velho. Você já veio aqui? Passei perto. Nunca entrei. Tá, beleza. Melhor ver se a barra tá limpa. Alguém deixou o lugar trancado. Tem uma coisa lá atrás. Acho que é uma cama. Tem alguém morando aí? Tá vendo outra entrada? Nossa, é verdade. Parece que tem alguém morando aqui. Parece que ninguém pisa aqui faz um tempo. Aqui, ó. Tomou até a entrada. Merda. Eu quero ver o que tem ali atrás. O que que tá rolando aqui? Tem um workshopzinho, pelo jeito. Todas essas coisas eletrônicas. Só podem ser do Eugene. Tem certeza? Tenho. Ninguém mais ia mexer com essa merda. Ah, o Eugene aí, ó. Eugene Linden. 000314. Eita. Ele serviu com o Tommy. Não fazia ideia. É. Se meteram numas paradas sinistras. Tipo o quê? Ele disse que explodiu um posto de controle na quarentena de Denver. Matou três soldados. Caralho. Será que era aquela primeira explosão que eu vi no The Last of Us 1? Será que era aquela primeira explosão que eu vi no The Last of Us 1? Ah, ele tem um diário, como vocês puderam ver, né? Eu acabei de pegar um negócio e eu não sei se foi isso. Enfim. Tem um monte de coisa ali. Então a Dina perguntou se eu queria dançar. E aí ela, ó. Bom, vamos aí. A Dina perguntou se eu ia no baile. E aí ela pegou no meu braço. Aff, eu sou muito iludida. Deixa de ser trouxa. Ela é assim com todo mundo. Não fode a sua amizade com ela. 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 Aí depois. Hoje a noite foi louco. Eu estou com medo. Animada, ansiosa. Preciso dormir para ver se passa. E aí agora vem. O Eudini mantinha contato com outros vagalumes? Ele ficou sabendo de mim e do Joel? Não. Ele teria comentado. Então assim. Será que a Ellie... Opa, mais uma cartinha. Lawrence Foucott. CEO da Spark. Olha aí. Atrás vai ter os dados dele. Força. Tudo mais. Cara, então... Será que a Ellie sabe o que rolou com os vagalumes? Porque assim. Oficialmente. Se as pessoas souberem o que o Joel fez, velho. Você está maluco, mano. Ele matou geral. Tá ligado? Isso pode ser um problema gigante. Ah, caralho. É o Tommy e o Eudin. Parecem duas crianções aí. Olha aí. Caralho, tem outro lado? Não. Não aguardei. Luzes. Aquecedores. Deve ter um gerador em algum lugar para aqui. Mais uma paradinha. Eudine, volte para casa, por favor. Os vagalumes querem salvar o mundo. Por mim que os salvem. Que corram atrás do exército e dos políticos. Que inventem uma vacina para salvar a humanidade. Talvez um dia a gente veja as fantasias deles darem frutos. Mas, enquanto isso, eu preciso colocar a nossa filha em primeiro lugar. Os vagalumes conseguem se virar sem você. A sua filha, não. Ela vive me perguntando quando é que você vai voltar. Não dá mais para mentir para ela. Eu sinto sua falta, mas não sei se dá para aguentar muito mais. Volta para casa, por favor. A gente te ama. Claire. Tem um gerador e uma bancadinha aqui. Será que essa bancadinha... Quanto é que eu botei as upgrades nas armas? Acho que está muito cedo ainda. Vamos ver. É o mesmo minigame? Podia ser, né? Ah, não é. Ah, é bem parecida. É bem parecido o minigame do gerador. Boa, eu posso mexer na bancada. Nice. É o que eu quero. Beleza. Eu tenho como modificar as duas armas e fazer melhorias para elas, tá ligado? Estabilidade e capacidade. Essa aqui. Ahn... Cadência de tiro. Eu posso aumentar a cadência, a estabilidade, o coice e a capacidade, velho. Então eu vou começar fazendo estabilidade. Por quê? Porque troca a empunhadura da pistola para aumentar a estabilidade. Será que é mudança visual também? Vamos ver. Só na gambiarra o troféu. Olha, mudou, velho. Mudou o visual da arma. Que da hora. Nice, nice. É. Dá sim. Mandou bem. Beleza. Acabou minhas peças já. Nossa! Que foda! Apagando e ligando a luz. Caralho! Muito bom, mano. Ah, oi. Eli, olha para o chão. Ixi. Tem alguma coisa lá embaixo. Tá vendo como descer? Hum... Aqui não. Cara, como será que eu chego ali? Aqui, ó. Mais um com Playstation 3 aqui, ó. Um Uncharted. Olha ali, easter egg, pessoal. Easter egg no primeiro episódio. Meu Deus! Easter egg! Easter egg! Easter egg! Mano, tem que ter alguma gente descendo isso aí. Pô, mas o jogo não vai me dar nenhuma diquinha, mano. Hum... Tem um tapete, a cama... Aqui tá a bancadinha. O jogador joga a fumaça pra lá. Porra, agora, agora eu me buguei. Até agora eu tava indo bem, mas... Ah, tem um cabo. Tem uma afiação amarela passando por aqui, ó. Ali, ó. Ok, acho que... É aqui? Será? Não. Ele passa ali atrás, ele joga pra cá. Aqui. Vem. O que que tem lá embaixo? É óbvio que é um porão do sexo. É por isso que ele nunca falou desse lugar. Espero que seja mesmo. Pelo bem dele. Cara, ele era muito sozinho. Caraca. É maconha. É um monte de maconha velha. Caralho, o maluco já logo nas verdinhas, meu parceiro. Tem alguma coisa aqui, ó. Aí. Ele tá com o lance da fita. Hum. A tora do lobo. Smash brand scotch. Isso é... É por não. Que gosto peculiar, Eldine. Caralho, Eldine. Living la vida louca, filhão. Só dando pala. Aí, ó. É só os ganjinhas prontos, Leck. Cê é louco. Uh. Agora sim. Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum. Vamos descobrir. Tá difícil aí? Não, tá suave. Porra. Passa pra cá. Ah, tá. Até parece que cê consegue. Aham. Gente, se for de vidro, só toca no chão. Foda-se. Foda-se. Ó, que caralho cê tá fazendo? Abriu, não abriu? Ah. Tá bem cheirosa. Tchau. 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 Tchau, tchau. Ah, sei lá, acho que sim. Indo de 1 a 10. Sendo que 1 é tipo bem bosta. E 10 é... Mudou a minha vida. Qual nota... Você dá para o nosso beijo de ontem à noite? Por que a gente ainda está nesse assunto? Você disse que foi um erro. Eu disse isso? Que pergunta é essa? É para você dar a nota para o beijo. Sei lá. Dá a nota 6. 1,6. Nossa, tá... 1,6 arredondado. Tá bom, então. Tinha muita gente em volta. Tá beleza, mas 6? Não. O quê? Sério, agora eu quero saber que nota você dá. Acho melhor não. Você é foda, viu? Olha quem fala. Você me dá vontade de voltar para o meio da nevasca. Ninguém te amarrou aqui, sabia? Acho melhor você ser mais que 6. Caramba, moleque! Bonito. Bonito. Ai, gente, gente. Quatro anos, gente. De paz. Depois daquela... Maluquice que foi. As pessoas tendo relacionamentos amorosos. Que coisa linda. Que coisa maravilhosa. Esse jogo começou muito bom. Bom, estamos de volta com a Abby. Eita porra, já tenho mais... Caralho, a Abby tá numa situação tenebrosa, hein, velho. Literalmente tenebrosa. E é o seguinte. A gente vai parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Uma hora e meia. Esse episódio deve sair às 9 da manhã, se não me engano. Então o próximo já deve sair tipo às 11. Tá? Então pra você que tá aí, já fica ligeiro. Playlist no topo da descrição. Se inscreve. Ativa suas notificações. Deixe seu like. Deixe um comentário bem maneiro. E nos vemos no próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Foram incríveis. Eu tô muito empolgado em estar jogando esse jogo. E é só o começo. É nóis, chate. Tamo junto. Vamos, moleque!